Cale essa porca! Vocês tem que me ouvir. O doutor Mosse e a garota estão na minha casa. Ela foi lá buscando depois que ouvimos a notícia no rádio. Eu tenho que ouvir todo esse papo de novo. Pra que é, tu, Spinelli? Tá bom, Fredericks. Centiários 44-17. Tomara que seja verdade, Esteban. Tomara que seja verdade, Esteban.